Caio Brasil apresenta A Voz do Coração Maiorais E ele, assentando-se, chamou os doze e disse-lhes Se alguém quiser ser o primeiro, será o último de todos e servo de todos. Está em Marcos, capítulo 9, versículo 35. Ser dos primeiros na Terra não é problema de solução complicada. Há maiorais no mundo em todas as situações. A ciência, a filosofia, o sacerdócio, tanto quanto a política, o comércio e as finanças, podem exibí-los facilmente. Os homens principais da ciência, com legítimas exceções, costumam ser grandes presunçosos. Os da filosofia, argutos sofistas do pensamento. Os do sacerdócio, fanáticos sem compreensão da verdadeira fé. Em política, muitos dos maiorais são tiranos. No comércio, inúmeros são exploradores e, nas finanças, muitos deles não passam de associados das sombras contra os interesses coletivos. Ser dos primeiros, no entanto, nas esferas de Jesus sobre a Terra, não é questão de fácil acesso à criatura vulgar. Nos departamentos do mundo materializado, os principais devem ser os primeiros a serem servidos e contam com a obediência compulsória de todos. Em cristianismo puro, os espíritos dominantes são os últimos na recepção dos benefícios, porquanto são servos reais de quantos lhe procuram a colaboração fraterna. É por isso que, em todas as escolas cristãs, há numerosos pregadores, muitos mordomos, turbas de operários, cooperadores do culto, polemistas valiosos, doutores da letra, intérpretes competentes, reformistas apaixonados, mas raríssimos apóstolos. De modo geral, quase todos os crentes se dispõem ao ensino e ao conselho, prontos ao combate espetaculoso e à advertência humilhante ou vaidosa, pouco surgindo com o dever de servir, em silêncio, convencidos de que toda a glória pertence a Deus. Texto extraído do livro Vinha de Luz Psicografia de Francisco Cândido Xavier Pelo espírito emano Paz e bem Paz e bem Paz e bem E aí